Hoje na CadreTV, virei assustador pra dar um susto na minha amiga, às 11h10 Nubi vs Pro vs Hacker, na construção de casas seguras, às 11h25 O valentão me irritou, então brigamos E às 11h40, tudo que eu craftar eu ganho, não perca E daqui 10 segundos já vai começar Virei assustador pra dar um susto na minha amiga Os bonecos Cadres lançaram na vida real E agora você também pode ter um Ligue no primeiro link da descrição e compre já o seu Eu baixei um mod que a cada minuto me deixa mais assustador E eu vou usar ele pra assustar a Bela Porque ela tá sendo muito maldosa com todo mundo Então já deixa eu vir aqui na porta e ficar esperando ela Ela vai tomar o maior susto com essa transformação Eu já tô vindo aqui na casa do Cadres Porque hoje eu vou matar ele com uma espada Hoje ele não escapa Cadres, eu vou acabar com... Que que é isso? Ai, que bicho que é esse? A Bela tomou o maior susto E olha que essa daqui é só a primeira transformação Mas eu ainda vou me transformar em várias coisas muito mais assustadoras e poderosas Tem até a última que vai ser o pior pesadelo da Bela E olha, já vai dar mais um minuto Só que eu não tô conseguindo ver no que que eu me transformei E ela tá toda borrada Pra eu conseguir ver o segundo nível Eu preciso dar um susto na Bela Até fazer ela dropar todos os diamantes E olha galera, eu já tô vendo a Bela aqui na frente Só que eu não entendi Por que que ela tá entrando dentro da minha mina? Ai não galera, é essa daqui a minha mina Que eu deixei vários diamantes Eu não posso deixar ela roubar eles Ai, ai, o Cadres é muito bobão Ele acha que ninguém sabe dessa mina dele Mas eu vou roubar todos os diamantes pra mim Galera, pra eu dar o primeiro susto na Bela Eu vi que ela tá colocando essas tochas Eu vou começar a tirar todas elas Pra Bela já começar a estranhar que tem algum monstro perseguindo ela Deixa eu aproveitar que ela não tá mais aqui E tirar essas daqui do canto também Pronto, mais uma aqui Ué, eu enchi de tocha aqui e não tem mais nada? Ai, que estranho Galera, eu acabei de descobrir um poder novo que eu ganhei Se eu subir aqui pra cima, onde é escuro Eu ganho o poder de ficar invisível por 20 segundos Eu vou usar isso daqui pra assustar mais a Bela Eu tô vendo ela aqui na frente E eu vou começar a bater nela sem ela me ver Ai, quer saber? Pouco me importam essas tochas Eu vou mesmo pegar esses diamantes Ai, ai, que que é isso? Tem alguma coisa me batendo Que que é isso? Para, para, que que é isso? Ai, será que sou fantasma? Para de me bater, por favor Eu tô com muito medo Galera, a Bela já começou a ficar com muito medo Agora eu preciso dar um susto Que vai fazer ela dropar todos os diamantes Que ela pegou de mim E pra fazer isso, eu tirei a minha invisibilidade E agora eu vou aparecer na frente dela E ela não vai me ver borrado assim Ela vai me ver muito assustador Ai, mas eu acho que esse fantasma finalmente foi embora Posso continuar? Ai, o que que é isso? Ai, eu acho que é o fantasma, mas ele só tem osso Galera, a Bela dropou todos os diamantes E, nossa, agora eu fui revelado E eu tô começando a ficar cada vez mais assustador Só que isso é só nível 5 de assustador ainda Imagina quando eu virar o 1 milhão Mas olha, já vai dar mais um minuto E pra agora eu conseguir tirar esse borrado E descobrir o quão assustador eu tô Eu preciso impedir a Bela de tá roubando o Atos O bobão do Atos deixou esse baú aqui sozinho Eu vou roubar tudinho Não entre mim, eles estão aí Não, é uma plaquinha que vai me parar, né? Eu vou roubar agora mesmo E o melhor de tudo é que eu ainda vou colocar a culpa do Cadres Pra ele tomar uma bronca do Atos Pera, que? Ela tá colocando a culpa em mim E eu vou colocar uma placa aqui na frente Escrito Eu, Cadres, te roubei, seu bobão A Bela roubou toda a netherite do Atos E se ele ver isso, ele vai colocar a culpa em mim Eu preciso dar um jeito de pegar aquelas netherites de volta Pra colocar nesse baú E impedir o roubo dela Ai, deixa eu ir atrás da Bela Porque eu vou pegar e dar uma mordida nela Porque daí, com certeza, ela não vai sobreviver E vai dropar todas essas netherites Eu já vim aqui pra cima dessa montanha Pra ficar longe de todo mundo E o Atos não desconfiar que fui eu que roubei ele Galera, eu tô bem atrás da Bela E eu vou dar uma mordida nela Pra ver se dropa as netherites É só eu chegar aqui bem perto e... Hã? Eu ouviu alguma coisa? Aaaaah! Aê, galera, dropou toda a netherite Agora é só eu devolver tudo A, aqui no baú do Atos Aê, boa Agora eu já consigo A, até me veio Tô cada vez ficando mais assustador mesmo Só que, olha, já vai dar mais um minuto E, nossa, parece que agora eu deixei até de ter a forma do Cadris Eu devo ter virado um monstro muito mais assustador Pena que eu não consigo ver Mas pra eu conseguir tirar esse borrão Eu preciso ir lá na casa da Bela E tá usando um poder assustador meu nela Aê, já cheguei aqui na casa da Bela E, pelo visto, ela tá tentando dormir Isso é perfeito pra eu tá usando o meu poder Pra fazer ele, então, eu vou fechar aqui a porta E agora eu vou pegar esses ovos que eu ganhei quando eu me transformei Agora eu preciso tá colocando eles em todos os cantos E se eu olhar meio assim de lado Não parece nada Só que se eu olhar pra cá Olha só Vai alguma coisa sumir Porque isso daqui é um fantasma Mas a parte legal não é tá olhando E sim tá ignorando Esses fantasmas aqui Eu vou colocar um monte E porque a Bela tá dormindo Ela vai tá ignorando todos eles E aí eles vão ficar estressados E vão aparecer na tela dela Deixa eu sair daqui de perto de casa, então Porque daqui a pouco ela vai acordar Ai, eu tô tentando dormir Mas eu tô ouvindo um som de criança chorando Que isso, hein? Ai, quer saber? Eu tô com tanto sono que eu vou ignorar Ai, eu tô tendo um pesadelo Ai, mas peraí Esse não é meu maior pesadelo, não Meu maior pesadelo é uma coisa muito mais assustadora Peraí, galera Eu ouvi a Bela falando Ela tem medo de algo muito mais assustador Quando eu chegar no nível 1 milhão Eu vou conseguir fazer o pesadelo dela virar realidade Mas olha, eu já consigo agora Tá me vendo Sem aquele borrado E o melhor de tudo Já tá dando mais um minuto Eu vou me transformar de novo Nossa, pelo visto agora Eu tenho alguma coisa diferente ali na minha cabeça Eu quero descobrir o que que é E pra eu conseguir ver isso Eu preciso impedir a Bela De tá matando o meu peixe E ela já tá entrando na minha casa Eu tenho que ser rápido O problema é que agora Ela vai me ver pixelado Então ela não vai se assustar Por isso eu vou ter que usar o meu poder nela E pra usar ele Eu preciso chegar aqui pelo canto E ficar aqui bem perto de onde é o meu aquário Só que do lado de fora Agora, quando eu apertar a letra G O meu poder vai acontecer E ele vai ser algo que vai dar muito susto na Bela Aê, já cheguei aqui na casa do Cadres E eu vou matar esse peixinho dele Eu vou matar porque eu não gosto de peixe Eu prefiro muito mais o gato É agora, galera Apertei G Agora eu vou acabar com ele Ai, o que que é isso? Ai, que barulho que foi esse? Que medo Que barulho que foi esse? Que medo, eu vou sair daqui Antes que alguma coisa me pegue Ah, galera A Bela saiu correndo de medo E saiu um som de palhaço Mas deixa eu ver como que eu sou Meu Deus Eu tinha virado um palhaço de três cabeças Mas eu ainda vou ficar mais assustador Ih, já tá dando mais um minuto Eu vou me transformar de novo Nossa, isso deve ter acontecido Porque agora a minha cara deve ser a mais assustadora de todas Mas pra eu descobrir como que ela é agora Eu preciso espionar a Bela por 30 segundos Sem ela me ver Que olha, galera Já comecei a espionar a Bela E eu não sei o que que ela tá indo fazer na minha casa Pera Ela tá colocando lava Ai, mas eu não posso ir lá Eu não posso ir lá Eu tenho que só espionar ela Sem ela me ver Já passaram 10 segundos Ih, vou colocar Hã? Eu acho que veio alguma coisa ali Ah, não deve ser nada Eu vou continuar aqui Nossa, galera Quase que a Bela me viu Eu tenho que tomar mais cuidado Eu vou sair aqui dessas árvores Porque ali tá muito fácil dela me ver Eu vou tentar pegar e me enterrar aqui embaixo dessa terra Agora eu consigo espionar ela mais um pouquinho Pra fazer o tempo contar Olha, o tempo tá passando O tempo tá passando Só falta eu ficar espionando ela por mais 10 segundos Só que agora travou o cronômetro Porque eu não tô mais olhando pra ela Eu preciso achar um lugar que eu consiga estar espionando ela só mais um pouquinho Pra eu conseguir ter espionado ela por 30 segundos Peraí, já sei o que eu vou fazer Eu vou ficar escondido aqui atrás dessa vaca E aí eu consigo estar espionando ela E ela não me vê Nossa, ela tá colocando Ela tá colocando lava em tudo Eu queria tanto chegar ali e dar uma espadada nela Mas eu não posso Mas olha, o tempo acabou E agora eu já vou poder ver minha cara Meu Deus do céu Olha essa minha cara Que medo disso Isso aí Que é uma casa do Cadris O que é isso? Cadris assustador Corre Eu tô pegando fogo Eu tô pegando fogo Corre, 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 corre Eu acho que a Bela me viu sem querer Mas agora eu vou me transformar de novo Meu Deus Agora minha cara parece estar muito pior do que antes Mas eu ainda não consigo ver o que tá embaixo desse borrado E pra fazer isso Eu preciso fazer a casa da Bela virar uma casa de terror Então eu já vou vir aqui no meu inventário E pegar os itens que eu ganhei Quando eu me transformei nesse próximo monstro Que eu vou pegar e começar a colocar eles Em volta de toda a casa da Bela E o bom é que como essas coisas aqui são coisas de terror Elas têm o poder também Que se eu colocar em volta de toda a casa da Bela Pelo menos uma coisa dessas de terror A casa inteira vai se transformar Em uma casa mal assombrada Eu só preciso estar terminando de colocar aqui E eu acho que só faltou uma ali na cara dela Aê, vou colocar aqui E olha Quando eu coloquei tudo isso daqui virou de terror Menos o cabelo da Bela Mas o resto funcionou E a parte mais legal é que eu acho que a Bela tá dentro da casa dela E não deve estar entendendo nada E agora eu vou fazer uma dinamite O que é isso que tá na minha casa? Por que ela tá toda estranha pegando fogo? A minha casa virou de terror Ai, olha galera Agora eu consigo ver a minha cara de terror Meu Deus Eu tô metade Cadres Metade esqueleto Que medo disso Só que agora vai dar mais um minuto E eu vou virar o Cadres mais assustador de todos E vou descobrir qual é o maior pesadelo da Bela Deixa eu vir pra longe da Bela então Porque eu já vou tá me transformando E nossa Eu virei um Cadres com um mocão Mas agora pra Bela aprender uma lição de uma vez por todas Eu vou fazer o maior pesadelo dela A Bela tem medo de cair um espelhotema Não conseguir andar E aparecer um monstro e capturar ela Nossa, é isso mesmo que eu vou fazer então Pra fazer isso então Eu vou vir bem aqui nessa área plana E vou colocar um monte de espelhotema E agora vou vir aqui nesses cantos E vou tampar com esse bloco de terra Pra tentar dar uma disfarçada Pra Bela não ver Agora pra Bela querer passar por aqui Eu vou tá pegando esse baú E vou tá colocando bem aqui na frente E dentro eu vou encher de terra Porque dentro não importa Agora, aqui na parte de fora Eu vou tá colocando uma placa escrito Diamantes do Cadres Não mexa Agora é só eu concluir E eu vou ficar esperando ela Aqui nesse cantinho Nesse buraco Quando ela bater naqueles espelhotemas Eu apareço e pego ela Olha, diamante de graça Ai Ah não, eu não tô sentindo minhas pernas Eu não tô conseguindo andar Boa galera, deu certo Agora é a minha chance De tá pegando ela Não, não O monstro apareceu pra me pegar Igual o meu pior pesadelo Agora vai ser o seu fim Não, eu prefiro abandonar o mundo Do que você pega por você Pelo visto eu não consegui pegar a Bela Mas eu dei um susto tão grande nela Que eu tenho certeza Que ela nunca mais vai ser malvada com ninguém Hoje eu e o meu amigo Vamos construir casas seguras De noob vs pro vs hacker No Minecraft Eu vou construir a de hacker Não, a de hacker é mais pra frente Primeiro a gente vai tá construindo a de noob E pra fazer ela A gente só tem um minuto Valendo E pra primeira armadilha Eu preciso quebrar um buraco Em volta da minha casa E tá colocando lava Nesse buraco E como eu não tenho muito tempo Porque daqui a pouco O Atos já vai tá vindo Pra tentar invadir minha base Eu vou pegar e usar comandos Pra construir mais rápido A primeira coisa que eu vou fazer Vai ser colocar a teia em volta Pra atrasar muito ele Agora eu vou cavar um buraco aqui Porque dentro dele Eu vou tá colocando ejetores E dentro do ejetor Eu vou tá colocando um monte De poção de dano E pra eu não precisar Ter que colocar um ejetor vazio E encher de poção aqui dentro Eu vou pegar e usar um rec Que é só eu vir aqui E clicar contra E agora pegar esse ejetor Na minha mão E quando eu coloco ele no chão Olha o que que acontece Ele já vem direto Com as poções Com isso daqui Vai ficar muito mais rápido Pra eu tá colocando Essa armadilha Coloquei todos os ejetores E agora eu vou tá colocando Placa de pressão Em cima de tudo Pra quando o Atos passar aqui Ele tá jogando a poção Pra cima E cair direto Na cabeça dele E essa batalha de construção Só tá acontecendo Porque o Atos Fica falando que eu não sei Fazer base segura Você não sabe fazer base segura Você é noob Então hoje eu vou provar Pra ele Que eu sei fazer sim E como eu só tenho Mais 20 segundos Pra fazer essa casa Eu vou tá colocando Cerca em volta dela A minha base é muito segura Porque o Cadiz é noob E ele não vai saber Invadir a minha base segura Só mais esse bloco E o tempo acabou Atos acabou o tempo Eu vou invadir essa sua base Eu já tava voltando Aqui pra casinha mesmo Porque eu terminei Você que é muito ruim Você demora demais E eu sou o melhor Constituto do mundo Você nunca vai invadir Minha base Eu que sou Ah é Então vem aqui perto Vem aqui perto Olha só Olha só A minha base tem segurança Ah mas não importa A minha também tá muito segura Você vai ver só Duvido que tá tão segura Eu vou pro teu lado E vou tentar invadir Eu vou invadir em um minuto Porque você é muito ruim Você não sabe construir bem Eu sei sim Olha que coisa horrorosa Ah você vai ver Você não vai conseguir invadir ela 3, 2, 1 Valendo Ai essa base segura do Atos Tá muito forte Mas eu vou tentar invadir ela Desvia Desvia de tudo Meu nome é esse Amigo do Gerolion Você é amigo do Naru Não mas esses esqueletos Não vão me parar Pelas regras Não é pra nem usar os itens Que tão no inventário Então vamos sem usar os itens Que tão no inventário Só chegar aqui Quebrando tudo Tem blocos de pressão Que o Cadres colocou Elas devem atirar flechas Pra cima Eu sabia Agora vamos pular pra cá Ai 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 Jogou uma poção em mim Mas tá tudo bem Nossa Jogou mais poção Eu vou tentar pegar blocos Pra ir por cima Por onde eles não me acertam Ih olha O Atos já morreu Ele já morreu pra poção Cadres eu morri Eu morri Eu sei que você morreu Você é muito ruim Você nunca vai invadir minha base É a minha chance Ele vai demorar um pouquinho Pra renascer E é o tempo De eu pegar esses blocos E subir lá pra cima Ai eu tô com um monte de bloco já Agora eu vou começar A subir a ponte Pra ir por cima Da base dele Eu acho que aqui Os esqueletos Já não conseguem me acertar E ai É só eu fazer a minha ponte Até chegar lá Eu vou usar A mesma estratégia do Cadres Vou quebrar os blocos Aqui também E ai eu vou fazer Uma pontezinha por cima Quebra também a placa de pressão Quebra essa aqui E agora Vamos tentar vir por aqui Fazer uma pontezinha E vir até aqui Pronto Toquei Toquei na cabeça Como assim Eu tava tão perto Eu tava tão perto É porque você é noob E você é ruim Mas ele se esqueceu Que essa é só a primeira rodada Ainda tem a de Pro E a de Hacker Quem será que vai vencer Eu Ou meu amigo do mal E eu já comecei a construir A de Pro E nela A gente tem 10 minutos E pra fazer a primeira armadilha Eu vou tá colocando Essa areia da alma Só que eu não tô usando ela Só porque ela deixa lento não né Até porque ela nem deixa Tão lento assim Na verdade eu coloquei ela Porque eu vou colocar fogo Em cima E quando eu coloco fogo Em cima da areia da alma Nasce esse fogo azul Que pra quem não sabe Dá muito Mas muito mais dano Do que esse fogo laranja Eu agora tenho que construir Uma base segura Ao redor dessa cabeça De diamante Pra isso Nós vamos usar blocos De ferro E vamos deixar essa base Cada vez maior E pra ficar mais difícil ainda Do Atos tá invadindo Essa minha base Eu vou tá colocando Essas setas aqui De um mod Que tem no mundo Essa seta aqui é boa Porque é muito difícil Tá passando por ela Ela empurra a gente pra trás O único jeito De tá passando por ela É se for pulando E como eu ainda vou colocar Mais setas aqui pra trás Vai ficar mais difícil ainda De tentar pular Agora eu vou tá pegando Um comando de bloco Porque eu vou tá colocando Ele espalhados aqui Na frente desse fogo E dentro do comando de bloco Eu vou colocar o comando De levitação Eu vou colocar ele Por 5 segundos Só que eu vou colocar A força dele em 100 Agora é só eu dar um concluído E olha só o que que acontece Quando alguém pisar Nessa placa de pressão Ela é simplesmente Jogada muito alto Só que é Logo logo O efeito vai acabar E aí ela vai ser jogada De volta aqui pra baixo E é impossível De sobreviver a essa altura né E quer saber Pra deixar essa minha casa Ainda mais forte Eu vou fazer uma mega muralha Aqui em volta Eu vou puxar esses blocos Aqui pra cima Até passar da altura Da minha cabeça E agora Vou tá batendo Com meu machado Aqui E vou dar o comando Pra aparecer um monte De bloco de diamante Só que eu não vou fazer Só uma camada não Eu vou tá fazendo 4 Só que assim Tem um problema Porque o Atos Pode tentar invadir Por cima Então eu vou fazer aqui Umas torres de vigia E vou tá colocando Esqueletos aqui dentro Só que esse esqueleto É muito simples E eu já tô na casa de pró Então não pode ser ele Precisa ser um mais sorte E pra deixar ele mais sorte Eu vou pegar só E colocar bloco de neve Fofa aqui Isso vai fazer ele se transformar Em outro mob Ele tá até tremendo de frio Só que enquanto ele ainda Não se transforma Eu vou fazendo aqui As outras torres E vou deixar Outros esqueletos Congelando também Aqui dentro Terminei de colocar E olha só o que aconteceu Com os esqueletos Eles acabaram de se transformar Em esqueletos da neve O bom deles É que na flecha Que eles jogam Tem o poder de lentidão Isso faz com que eles Sejam muito mais sortes Que o esqueleto normal Só que pra deixar Esse lugar ainda mais sorte Eu vou tá colocando Espinhos ao redor de tudo Pra caso o Atos Tente ainda assim Vim por cima Ele tá tomando dano Pra isso daqui Coloquei aqui os espinhos E agora Pra deixar isso daqui Ainda mais sorte Eu vou tá colocando Fontes de lava Em volta da minha base inteira E só pra fazer algo De pró e enganar Mais ainda o Atos Eu vou tá vindo aqui Nesse canto E vou dar um pós 1 Agora eu vou vir aqui Nesse outro lado de cá E dar um pós 2 E eu vou dar o comando Pra trocar tudo que tem aqui Que não é bloco Por blocos invisíveis É, eu fui até empurrado Mas olha Agora tá cheio De bloco invisível aqui Só que o Atos Não vai saber disso Então mesmo que ele Tente entrar por cima Ele não vai conseguir O único lugar Que vai dar pra ele entrar Vai ser por essa porta Aqui na frente Só que ainda assim Vai ter outra armadilha aqui Porque eu vou pegar Mais um comando de bloco E bem aqui Na frente da porta Eu vou colocar um comando de bloco Com comando Barra kill Arroba p Aí é só eu colocar Uma placa de pressão Aqui em cima E sempre que o Atos Tentar passar aqui É, ele vai acabar morrendo Mas a armadilha Mais sorte que eu vou colocar É essa daqui Que tá na minha mão Eu sei que ela parece Uma espada de laser Mas ela não é uma espada de laser Ela é outra coisa E pra eu mostrar pra vocês Como ela é Eu preciso colocar esse ejetor Agora tá colocando ela aqui dentro Ai não Não O tempo O tempo acabou Eu vou ter que guardar ela Pro nível hacker E Atos Pra invadir agora A gente tem direito A escolher um item Qual item? Qualquer um Ó Eu vou ver aqui E eu acho que eu vou pegar Uma picareta Eu vou pegar uma picareta E você? Eu tô ouvindo barulho Tem lava Não, para, para, para Eu vou pegar água Eu vou pegar água Vai ser água Vai ser água Você tá passando Não podia escutar Você tá fazendo barulho Não é culpa minha Mas ó Agora passa pro survival E 3, 2, 1 Valendo Quem vai de primeiro Vence Olha a base do Cadris Realmente tinha lava Eu sabia o que eu escutei Vamos subindo pela água Que a gente pegou Assim ó Fazendo os baldes E colocando eles aqui em cima Pra água me puxar mais pra cima Nossa isso aqui é muito bom Boa Boa E vim até aqui Perfeito Só que tem um esqueleto me atacando Sai esqueleto Sai Nossa como é que ele tá me atacando Como é que ele tá me atacando Não, não, não Eu vou tentar vir aqui pelo lado Boa Boa Agora a gente vem por aqui Ué Eu não consigo passar Ah eu tenho que quebrar essas coisas aqui O Atos vai ver só Agora que tem picareta Vai ser muito mais fácil Eu vou invadir a base dele Em 2 segundos Nossa Blazes Blazes Ai 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 Essa base dele é muito forte Será que eu vou conseguir? Pera aí Eu vou tentar cavar aqui na frente Desvia Nossa quase Quase que aquela bola de fogo me acertou Quebra tudo isso Eu preciso tentar dar um jeito De tampar esses blazes Pra eles não me acertarem Eu vou pegar um pouquinho mais De bloco de ferro E vou tentar colocar na frente Daquele blaze ali Coloquei Só que ainda tem outros Tem outros Ai 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 Eles tão me acertando Quase que eu morri Eu fiquei com meio coração Ah por aqui não tá dando certo Tem um monte de blaze aqui Eu ia ficar um ano Até tampar tudo Pera aí Ali por cima Eu tô vendo que tem mais blazes Só que um lugar Que não tem nada É aqui embaixo É só eu cavar um buraco E tentar ir por baixo da terra Nossa tá funcionando Eu tô chegando aqui Na parte de ferro Agora eu só preciso cavar uma escada Pra chegar ali em cima Que eu vou conseguir invadir A base do Atos Vamos descer aqui nesse lugar Ai o esqueleto tá me atacando O esqueleto tá me atacando E eu acho que a gente pode descer por aqui Que a água vai tirar todas as placas de pressão A água não tira placas de pressão Nossa então eu tenho que tirar na mão As placas de pressão Tá eu vou tentar cair do lado Ai Não 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 Eu apertei a placa de pressão Eu apertei a placa de pressão Sem querer Eu tenho que pegar a minha água de volta Eu não posso ficar sem a minha água Boa e vamos pular Bem aqui E agora eu vou pular pra cá Ai 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 Quase que eu pego fogo Eu já devo tá muito perto Muito perto É aqui É aqui Agora é só subir aqui em cima E cheguei 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 Chegou Como assim já chegou Ah você morreu ainda Como assim ele chegou tão rápido Já vou colocar o meu pontinho aqui E agora a gente vai tá indo pra hacker Nela a gente vai ter uma hora pra construir Eu vou te vencer nela também Você não vai vencer Porque eu tenho um plano Maligno e secreto E hacker Pra te vencer Que plano é esse Me conta Eu não vou contar o plano É segredo Você acha o que é que eu vou usar a construção pronta É muito melhor que isso Muito melhor Ai o que será que ele vai usar Mas não importa Valendo E pra fazer a primeira armadilha Eu vou tá usando o grama Eu sei que grama não dá dano Mas essa daqui que eu tô colocando Vai dar um dano E vai ser o dano mais forte do mundo inteiro E já eu conto pra vocês o porquê disso Eu só preciso terminar de tá colocando Essa grama em volta de tudo Eu vou até colocar duas camadas Pra ela ficar mais forte ainda E agora pra eu fazer ela dar muito dano Eu vou colocar um comando de bloco E agora dentro dele eu coloco esse comando secreto Aí é só deixar em repetição e sempre ativo Olha só o que que vai acontecer se eu tentar pisar aqui em cima Não vai acontecer nada Pera o comando tava errado Agora sim Aí agora sim tá certo Meu Deus essa grama é muito forte Só que pra deixar esse lugar mais forte ainda E não ter como o Atos invadir por baixo Eu vou tá colocando aqui em volta de tudo O bloco que só um hacker pode conseguir A Bedrock Só que pra também não ter chance do Atos tá vindo aqui por cima Eu vou tá colocando a seta mais rápida de todas Que é essa azul Desse jeito se o Atos ir aqui Olha pra onde ele é jogado Ele é jogado muito longe Aí até ele voltar pra cá ele já vai perder um tempão E pra ele tomar mais dano ainda Eu vou colocar Essas placas que fazem quem pisar em cima Começar a tomar dano pro fogo Nossa só com a grama aí com esse fogo Já ia dar muito dano no Atos Mas já que o item que ele escolhe agora é uma armadura Eu preciso tá fazendo armadilhas mais fortes Pra aí conseguir derrotar ele Agora a próxima armadilha é uma que só um hacker mesmo conseguiria fazer Porque eu vou tá usando o portal confuso Eu preciso tá colocando esses blocos aqui todos diferentes Pra conseguir fazer ele Até ele ficar desse tamanho Agora eu venho aqui e faço esse portal pequenininho Esses dois vão ficar conectados Só que um é gigante e o outro é pequeno né Então o que vai acontecer Vai ser quando o Atos entrar aqui dentro Ele vai sair desse lado Só que minúsculo Ele vai parecer uma formiga Deixa eu tá ativando aqui esse portal então Aí funcionou Olha só que estranho Parece que dentro aqui desse portal Tem uma alavanca pequenininha Mas olha o que que acontece Se eu acabar entrando aqui Ou eu saio gigante desse lado Ou se eu tentar entrar por esse outro portal aqui Eu vou sair muito pequeno Olha só o tamanhinho que eu saí Eu saí minúsculo Agora eu só preciso tá deletando esse portal aqui pro Atos não ver E também tá deletando esse outro E olha só que estranho Eu consigo me ver de lá de trás É muito estranho isso Ai mas deixa eu quebrar isso logo Porque eu não tenho mais tanto tempo E eu ainda preciso fazer mais armadilhas Eu preciso tá trocando esse chão aqui por bedrock E agora tá subindo uma mega parede de bedrock Pra não ter por onde o Atos entrar na nossa casa Ele só vai conseguir entrar por esse portal Pronto Desse jeito não tem por onde ele invadir Só tem por esse portal bugado que a gente fez Que leva direto pra lá E faz o Atos ficar pequenininho Mas agora eu vou fazer a armadilha usando esse item E pra tá fazendo essa armadilha Eu vou vir aqui do lado da porta que o Atos vai sair E vou tá colocando o ejetor aqui nos dois lados Agora dentro de cada um eu coloco esse item de laser Aí eu preciso vir aqui do lado e colocar um bloco E tá pegando redstone Eu vou puxar essa redstone até aqui nesse repetidor Agora eu puxo esse repetidor aqui Puxo aqui também E coloco redstone nesses cantos Desse jeito se eu vier aqui Colocar essa tocha e quebrar ela Vai ser gerado um circuito de redstone Que vai fazer aquele laser que eu coloquei no ejetor Ficar sendo ativado e desativado E o bom é que isso daqui é tão rápido Que o Atos não vai conseguir passar aqui Sem tomar dano e morrer Agora a última armadilha que eu vou fazer Vai ser vir aqui atrás dessa parede Que eu fiz na frente do portal E eu vou colocar uma placa escrito Entrada aqui Olha só o tamanho da placa Que vai ficar aqui na frente Isso daqui é muito estranho Não existe placa desse tamanho Mas pelo menos isso vai fazer com que o Atos entre E acabe saindo pequenininho Aí olha O tempo acabou Tomara que eu consiga vencer o Atos E prove pra ele Que eu sei construir base segura sim Atos acabou o tempo Agora quem conseguir invadir a base do outro Vai tá ganhando o terceiro ponto E vai vencer essa batalha de construção O que você tá jogando aí? Eu tô jogando meus itens fora Porque eu já escolhi o que eu quero Eu quero uma armadura completa de diamante E uma massa dourada encantada Você vai pegar dois itens? Então eu também vou Eu vou tá pegando aqui bloco de madeira Porque eu sei que eu vou conseguir invadir por cima E eu vou tá pegando também uma picareta de netherite Picareta não vai servir pra nada no meu mapa Tá valendo, Cadres Vai servir sim, valendo Valendo, valendo, valendo Ai, 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 ai Tem um laser aqui, tem um laser Não, você passou por ele só porque você tava com essa armadura Que raiva Ai, eu vou invadir essa base Pera aí A picareta não vai servir mesmo O Atos colocou bedrock Ai, mas pelo menos eu tenho blocos Eu vou pegar e ir por cima Nossa, esse bloco aqui foi a melhor coisa que eu consegui Pera aí Ah, aqui tem essas setas que me jogam pra longe Se eu acabar relando nelas eu vou ser jogado Eu vou tentar quebrar essa seta aqui com a minha picareta Pelo menos pra isso a minha picareta vai servir E agora essa aqui é a base do Cadres Ué, que estranho Ela não tem nada atrás Ela tem É um quadradão Que que essas placas gigantes tem aqui? Entrada aqui Vamos tentar entrar nesse lugar Ai, ai, ai Eu morro, eu morro Por que que eu não consigo entrar aqui? Ai Ele deve ter feito isso pra me enganar Só pode De novo Ai E o pior é que eu saio aqui do lado e a porta granona tá ali Pera, é um portal pra esse lugar? Isso não é a base do Cadres Isso é só pra me enganar Agora eu vou tentar fazer uma ponte aqui por esse canto Deixa eu colocar esses blocos com muito cuidado pra não cair E aqui eu preciso subir uma torre pra não relar nessa lava Olha, eu tô conseguindo passar por essas armadilhas Só que agora por onde que eu entro? Aqui em cima só tem bedrock Tem até um Cadres gigante aqui Eu tô com medo dele me atacar Ele parece ser muito forte Ai, eu não vou entrar ali não Eu vou tentar ir ali por baixo Eu vou me jogar aqui Agora coloco um bloco Não morri, não morri Agora coloco um bloco aqui embaixo também E eu preciso quebrar essas armadilhas Porque se eu não me engano Isso daqui é armadilha de dano É, é armadilha de dano mesmo Eu vou quebrar até essas setas Pra eu não ser jogado pra longe Eu acho que eu vou pegar uns blocos E agora eu vou tentar passar por cima da parede Vai, vamos subindo Vamos subindo E cheguei aqui Tem barreiras? Pera mesmo, por que que tem barreiras? Como é que eu vou entrar? Talvez se eu tentar entrar por aqui Que raiva, eu não consigo passar dessas barreiras Ah, vamos procurar se tem algum lugar que não tem barreiras Vamos lá E aqui Parece que aqui não tem Ai, ai Não, eu morri Que raiva E agora por onde que eu entro? Por onde que eu invado isso daqui? Pera, o Atos deixou ferro aqui O Atos deixou ferro É só eu entrar por aqui O problema é que eu sou muito grande, né? Mas agora eu voltei com a minha vida cheia Deixa eu tentar de novo Agora vai Deu, deu certo Nossa, olha que bobão O Catriz deixou grama aqui dentro Ai, ai, ai A grama tá dando Não, eu morri Mas peraí, peraí Eu tenho madeira Eu tive uma ideia É só eu fazer uma crafting table Aí eu coloco a crafting table aqui embaixo Dentro da crafting table Eu faço um alçapão Aí eu coloco o alçapão aqui em cima Abro ele E quando eu fechar Eu vou me agachar E com isso daqui Eu consigo passar por um bloco E chegar na casa do Atos Não, eu preciso pular por cima da grama Tá difícil aí, Atos? Catriz Catriz, por que você tá no criativo? Eu não tô no criativo Eu tô no survival Eu já passei a sua base segura De hacker Foi muito fácil Que raiva O Catriz conseguiu antes da gente Eu não sei nem como é que você conseguiu passar Você é um noob Você não sabe passar Noob é você Que morreu até pra grama Você morreu pra grama Ai, então você também vai morrer pra essa grama Não, não, não Toma Isso é pra você aprender a não trapacear Eu nem trapaceei Essa é a minha escola Ela era bem calma e tranquila Até chegar o Naru O mais novo valentão Ele bate nas pessoas E até puxa a cueca delas Eu vou ficar tão bravo Que a gente vai chegar até a brigar Ai, ai Mais um dia nessa escola de paz Tu falou que eu sou cabeçudo, é? Então toma aqui, ó Que isso? Toma aí, ó Fogo de vocês aí, ó Tem alguém tacando fogo nas pessoas Para com isso Meu Deus, meu Deus Salva, salva todo mundo Ufa, essa foi por pouco Ai, foi ele que fez isso Ele deve ser aluno novo Eu preciso falar pra ele Que não pode fazer essas coisas nessa escola Ei, ei, você aluno novo Você não pode tá fazendo isso aqui na escola Atacando fogo nas pessoas Ah, não pode não? Não, não pode de jeito nenhum Ah, então vem cá, ó Seu tampinha Vai, vai Chega aí, chega aí Chega aí Para, para Para de me bater Também não pode bater nos outros Vai, vai Encontra no canto Encontra no canto Vai, vai Encontra aí, ó Toma aí, cegelo nas calças Que isso? Ai, eu tô tremendo muito Eu tô com muito frio Tira isso, tira isso Eu só vou tirar se tu beber isso daqui É poção de veneno Eu vou sair daqui Volta aqui, volta aqui, ó Volta aqui, ó Tampinha Volta aqui, ó Eu não vou, eu não vou beber isso Tampinha, se tu não vier Eu vou lhe descer a porrada Eu tenho uma espada Você tem uma espada? Por que que você traz uma espada pra escola? Você é doido Anda logo, anda logo Ah, mas isso daqui Isso daqui é poção de veneno, ó Eu vou beber, eu vou beber, hein Bebi, bebi Oh, volta aqui, ó Tampinha, volta aqui Pega aquele negócio lá Não, não vou, não Eu já falei pra você Eu não vou beber isso Você acha que eu tô burro? Se você não beber aquilo ali Eu vou tirar tua roupa toda Eu vou deixar tudo de cueca, irmão Vamos ficar de cueca na escola É, você vai ter que andar Se escorrendo tudo aí de cuequinha aí Tô ligado que tu usa cuequinha de coraçãozinho, né, meu irmão? Pega logo aquele negócio ali Ah, não Eu vou ter que beber isso mesmo Bebe logo Esse docaluno, ele é muito chato Ai, bebe, bebe Ai, eu sabia Isso daqui é veneno Eu tô passando mal Ai, eu não sei o que tá acontecendo Mas eu não tô me sentindo muito bem Eu acho que eu vou desmaiar Ai, onde que eu tô? O que que aconteceu comigo? Onde que eu vim parar? Oh, meu jovem Médico, onde que eu tô, médico? Você tá no hospital, cara Você veio pra cá Porque você bebeu veneno Bebi veneno? Ai, foi culpa daquele valentão Eu vim parar no hospital Bem que eu não lembro de nada Eu não lembro nem como que eu vim parar aqui Não, não Não foi negócio de valentão, não Quem bebeu foi você mesmo Não, eu sei que foi eu Só que teve um valentão aí Que ele pegou e me obrigou a beber aquilo Eu não queria beber de jeito nenhum Não, 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 não A informação passada foi que você estava só E você bebeu por espontânea vontade Eu não estava só, não Eu estava com o valentão É sério, a culpa foi dele Não, garoto Chega uma imagem de segurança da câmera E você estava lá Eu vou passar medicamento A enfermeira vai trazer Mas não toma mais veneno Eu não vou tomar mais veneno Você acha que eu ia tomar veneno? Peraí, ele falou alguma coisa De câmera de segurança Que eu estava sozinho Mas eu não estava sozinho Como é que aconteceu De nas câmeras não mostrar o valentão? Ai, alguma coisa tem com esse médico Ah, mas quer saber Eu não vou mais ficar aqui no hospital, não Eu vou voltar pra escola Já coloquei minha mochilinha E agora eu vou ir pra lá Ai, onde será que é a saída? Será que é pra cá? Eu não sei onde é a saída Filho, já resolvi a situação pra você, tá? Pelo amor de Deus, Naru Não faz mais isso, não Eu tive que dar mó rola aqui Pra resolver esse pior aí, viu? O que? Ele falou filho E depois falou Naru E ele disse que resolveu alguma coisa Ah, eu sabia que esse médico era estranho Ele é pai do valentão Por isso que ele disse que eu estava sozinho Ah, mas isso não vai ficar assim, não Eu vou pegar e ir pra escola E lá eu pego o meu celular E aí eu vou ligar pra polícia Eu vou denunciar esse médico E também vou denunciar o valentão Eles vão ser presos Já cheguei na escola E eu preciso chegar naquele último andar Pra tá conseguindo pegar o meu celular Tá, eu preciso vir por aqui E agora eu subi essa escada O valentão O valentão tá aqui na frente Sorte que ele não me viu Ah, eu não vou conseguir subir essa escada aqui não É melhor eu desviar dele Eu vou tentar vir aqui por fora Eu tenho esses blocos aqui de cobblestone E eu vou tá usando eles Pra conseguir chegar lá em cima Aí boa Agora eu consigo quebrar a janela E tá chegando no último andar Aqui eu vou tá conseguindo vir no meu baúzinho E tá pegando o meu celular Tá, mas agora eu preciso tá ligando pra polícia Tá, eu só preciso clicar nesse botãozinho e boa Tô ligando pra polícia Policial, por favor, me ajuda Tem um valentão aqui na minha escola Ele tentou até me dar veneno Você precisa me ajudar Me passa o endereço da escola e tal Que a gente vai mandar um policial a ele Ah, o endereço ele é a rua Que isso? Não, não Devolve meu celular Não Eu não vou conseguir falar com o policial assim Ah, você queria ligar pra polícia com esse celular aqui, é? Então vem cá pra você ver o que eu vou fazer com esse celularzinho, vem Devolve, devolve Cadê onde é que eu bairi nessa escola? Ah, aluno novo, você não sabe É melhor você devolver Aê, banheiro, é aqui mesmo, é aqui mesmo O que você vai fazer dentro do banheiro com o meu celular? Ah, isso eu vou na privada, não, ele queimou Agora eu não consigo mais pegar o celular Ai, você vai prender na privada, me tira daqui Aproveite, mede um pouquinho de água aí, moleque Eu odeio esse valentão Ufa, sorte que eu consegui abrir a tampa da privada, só foi por pouco Esse valentão é muito mal Ah, mas esse valentão acha que vai ficar assim, ele tá muito enganado Eu vou contar tudo pro... O que é isso? O que é isso que ele tá fazendo aqui na frente? Toma, 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 fica preso aí agora O que você tá fazendo com o ato? Você deu um cuecão nele Isso não pode Agora eu vou dar em você, agora eu vou dar em você Não, 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 não Corre, corre, corre dele Ai, ele tá bem atrás de mim, vai logo Ai, quer saber? Eu vou pegar e me esconder aqui no banheiro Ah, é? Tu vai esconder aqui no banheiro, é? Eu vou, por quê? Tu vai gostar aqui Tá preso, otário Não, não, não Quero ver você sair daí agora Será que essa alavanca aqui não abre? Não, ela não abre Eu tô preso aqui no banheiro agora Que valendo tão chato, ele me prendeu aqui Peguei aquele tampinho Ele tá achando que ele manda em alguma coisa nessa escola aqui? Ele vai ver só eu que mando aqui no tudo, rapá Pra ele entender melhor ainda Eu vim aqui em cima de onde ele tá Eu vou jogar cocô em cima da cabeça dele Ai, como que eu faço pra sair daqui? Eu não sei Ai, isso, tá caindo cocô da onde? Ah, não Valentão, para de jogar isso Eu vou ficar sujo A intenção é essa, rapá Não, não Ai, eu tô tudo sujo agora Eu te odeio, Valentão Eu boto aqui que eu não terminei de botar negócio você não Toma mais Não, eu não quero ficar mais sujo Sai com isso daqui Eu vou dar uma descarga Ai, eu preciso dar um jeito de sair daqui urgente Quer saber? Eu vou tentar quebrar essa parede com minha própria mão Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Agora eu vou pegar e me limpar em algum rio Ai, eu vou ter que me jogar daqui Deixa eu colocar blocos Desse jeito, pelo menos, eu não vou me machucar Não, Valentão, para com isso Para com isso, você é muito chato Ai, eu preciso estar encontrando o rio E eu não posso deixar que ele me veja Ai, consegui me despissar dele e encontrei esse rio Agora eu vou pegar e entrar dentro dele Eu vou ficar muito limpo Olha, galera, ele tá entrando ali dentro da água Tive uma ideia Vou afocar o cadres Ai, agora eu só preciso me estregar bastante aqui Se estrega, se estrega Valentão, o que você tá fazendo aqui? Vai, vai, desce, desce Ai, ele tá me batendo Eu não tô conseguindo quase voltar aqui pra cima Ah, mas fica, mas fica Eu tô me afogando, eu tô me afogando Nada Nossa, eu só fui por pouco O Valentão tentou me afogar Ai, eu preciso voltar pra escola e falar tudo pro diretor É o único jeito desse Valentão ser expulso Ai, eu tô quase chegando na sala do diretor É essa daqui Diretor, diretor, me ajuda O Valentão, tem um Valentão nessa escola Ele tá tentando acabar comigo Ali, ó Ali, ó Eu não disse Ele tá aqui, ó Tá tentando me bater Ele tentou até me afogar E aí, seu diretor Tudo firmeza? É, então Esse cara aqui tá meio lelé Ele acha que eu fiz alguma coisa com ele Ele até se sujou no banheiro de cocô Sujei, é? Mó esquisito ele, tá ligado? Foi ele que jogou cocô em mim, diretor Acredita em mim, por favor Ele precisa ser expulso Diretor, não tem nem como fazer isso, diretor Não tem nem como fazer isso O banheiro é tão pequeno Que não dá nem pra você ver O que a outra pessoa tá fazendo Não, é mentira dele Você precisa expulsar ele agora Ei, eu já escutei várias coisas sobre você Eu sei que você deve tá aprontando alguma coisa Aí, eu não disse Ele, eu não disse Ele tá acreditando em mim Ele vai te expulsar Mas eu acredito que as pessoas merecem uma segunda chance Então você jura que vai parar com isso? Não jura? Se você só tá fazendo ele fazer isso Ele tem que ser expulso Eu juro pra você, diretor Mas assim, eu não fiz nada não Tá, mas eu juro pra você Que eu não vou fazer mais nada Apesar de eu não ter feito, né, e tudo mais Você vai ver seu tampinho Você vai ver na saída Ai, não, não, diretor Ele tinha que ser expulso Não só uma bronca Não, ele não merece ser expulso Ele nem é tão mal assim É porque não é com você que ele tá implicando Passou um tempinho E eu já até tomei um banho Eu acho que aquele valentão Ficou do bem mesmo Ele não fez nada até agora Com nenhum aluno Nem comigo Eu acho que ele ficou do bem Deixa eu espionar ele Ah, peraí O que ele tá fazendo? Ele tá tacando fogo nas pessoas Na frente do professor Ah, não, ele é maluco O que? Ele tá tacando fogo até no professor Meu Deus Ele não ficou do bem coisa nenhuma Eu sabia, eu sabia Ah, não Ele é muito mal E o diretor não vê isso Ahá Não, você me viu também Para de me bater Para com isso Você é muito chato Você vai falar mais alguma coisa? Você vai falar mais alguma coisa? Não, não Eu não vou Eu não falo nunca mais Se você contar mais alguma coisa De novo pro diretor, meu irmão Pode ter certeza Que eu vou te queimar vivo Não, eu não conto mais nada Eu juro, eu juro Acho bom, hein Ah, não, eu não aguento mais esse valentão Ele só fica me batendo Eu não aguento mais ele E aí, bro Por que que você tá chorando, meu chavo? Ah, aquele valentão Um aluno novo Ele muito chato comigo Ele fica me batendo E aí, você não se defende, não, velho? Me defender como? Eu não sei lutar Aprende karatê, irmão Karatê? Você acha mesmo que eu ia conseguir aprender karatê? Eu nunca ia conseguir aprender Meu brother Se até eu aprendi Você também consegue Você? Você sabe karatê? Eu sou mestre do karatê, irmão Aí, ó Meu Deus, meu Deus Que ataque foi esse? Você é rápido mesmo Você não me ensina karatê Pra eu conseguir me defender Daquele valentão? Beleza, irmão Chega mais Sério? Você me ensina mesmo? Que legal Ah, eu vou aprender karatê E aí aquele valentão Vai se ver comigo E aí, bro É aqui, ó Ah, aqui Nossa, mas que lugar estranho É estranho por fora Mas é maneiro por dentro Ah, tá bom Vamos lá, então Eu quero aprender logo Ô, 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 ô Calma aí, colega É que quem tá aprendendo Não pode usar essa roupa, não Tem que usar roupa de karatê Roupa de karatê? Ah, então eu vou ter que me trocar Aê, me vestir Aí, bro Até vesti minha roupa também Vamos nessa Vamos, vamos lá Eu quero treinar pra bater naquele valentão Mas karatê é uma arte, cara Tu não pode usar assim pra se vingar dos outros, não É pra se defender É, só se ele quiser vir brigar comigo Aí eu vou me proteger Isso aí, agora chega mais Aqui, ó Tá vendo esse saco aqui de areia? Tu tem que dar um socão nele aí, ó Um soco? Tu pode dar uns pontapé assim também Nossa, você é rápida, hein Eu vou tentar também Ah, vamos lá Concentração Eu vou imaginar que esse saco de pancada é o valentão 3, 2, 1 Toma, toma, toma Ai, 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 ai Ai, minha mão Minha mão tá doendo Relaxa, cara Com o tempo isso melhora Ai, eu não sei não Isso daqui tá doendo muito Eu acho que eu quero fazer outra coisa Isso daqui não parece ser tão pesado Eu vou bater nele Olha, você tá achando que eu tô rápido? Olha só a minha velocidade Tá bem rápido Mas tu tem que fazer mais assim com os dois braços É tipo assim, ó, meu Meu Deus, pulando também? Mas isso daqui é difícil É, mas aí confunde a mente do cara Ó, dessa velocidade aqui tá bom? Ó, ó a velocidade que eu tô Isso, vai pegando a prática assim Vai Nossa, eu tô sentindo Eu tô sentindo a força dentro de mim Eu acho que eu já tô muito forte Eu ia acabar com aquele valentão muito fácil Não ia não Eu acho que eu ia sim Você não sabe de nada Então testa aqui contra mim Testar contra você? É, se tu conseguir me derrotar Significa que tu derrotar ele Ah, isso vai ser moleza Pode vir Você nem é tão rápido assim 3, 2, 1 Valendo Toma, toma Ai, eu não consigo acertar ele Ele é muito rápido Vem aqui, vem aqui Ai, mas você Você tá pelando também Tá muito difícil de acertar É que aquele cara ainda vai ser mais rápido que eu, cara Tu tem que me vencer Ah, mas isso é muito difícil Você é muito rápido Eu te falei Tu ainda não tá pronto não, brother Tem que treinar mais um pouquinho Por isso que eu te falei Bate assim, nos querem aqui, no bagulho Ah, mas eu acho que você também Você nem sabe de nada Você só tá inventando Você nem é tão forte assim Então testa aqui, ó Ai, ai Você é forte mesmo Até me derrubou no chão Tá bom Agora eu aprendo com você Eu tava só pegando leve, tá ligado? Tá, me ensina Agora eu vou treinar É assim que eu preciso bater muito rápido Você acha que já tem que sair daí Eu vim pra esse de cá Vai doer um pouquinho Mas vai ficar muito forte Ai, eu aguento a dor Pode vir Toma, toma Saco de pancada Eu vou acabar com você Ai, minha mão, minha mão Minha mão tá doendo Minha mão tá doendo Ah, mas eu preciso aguentar isso Eu já tô até começando a acostumar Você tá vendo? Olha a minha agilidade Ai, sim Agora tá ficando bom, cara Dá um chutinho aí Dá um chutinho aí Dá um chute Ó, eu vou pegar a distância E aí, toma Chutei, você viu? Ai, cara Acho que você já está pronto, hein? Você tem certeza? Você acha que eu consigo derrotar o valentão? Consegue, consegue Ah, muito obrigado Agora eu vou voltar pra escola E se aquele valentão Ele tentar mexer comigo Ah, ele vai conhecer meus novos golpes Ai, ah Boa sorte, bro Ai, não se esquece É só pra tirar um tasquinho dele, hein Só um tasquinho Um tasquinho Eu vou acabar com a vida dele Aí, já voltei pra escola E agora eu tenho que fazer uma prova É a prova que vai definir Quem passa de ano e quem não passa Deixa eu tá entrando então Aqui dentro da sala de aula O valentão tá ali Se ele mexer comigo Agora ele vai ver só Ah, mas peraí Que professor é esse? Esse professor aqui tá meio estranho Não pode mais dar aula Ah, professor Eu sei por que ele não pode dar aula Alguém tacou fogo nele Sabe? Alguém que tá ali atrás Tampinha, você cala essa boca Tampinha Você quer o que? Quer brigar? É Ah, então vamos resolver no pote Depois Depois, depois Aplica a prova, professor Aplica a prova, professor A gente quer fazer a prova Nossa, eu estudei muito Estudo muito É, ô, 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 ô Rodrigo Senta aí, por favor Eu vou aplicar a prova Ah, isso daqui vai ser muito fácil Eu estudei o ano inteiro Olha, já peguei a prova E a primeira pergunta é 2 mais 2 Isso daqui é moleza É 4 E agora a segunda pergunta E última Qual letra vem depois do C? Nossa, muito fácil a letra D Toma aqui, professor, terminei a prova Sério? Eu passei de ano Aí, 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 isso foi muito fácil Aí, professor, terminei também essa prova Olha o meu aí, olha o meu aí Ah, seu professor babaca Tome isso daqui pra você ver o que negócio de errar tudo Nada, rapaz Reprovado? Então morre, hein Queimado agora você também Aí, eu passei de ano, passei de ano Foi muito fácil Seu tampinha Você tá aqui, para com isso Você tem certeza que não quer parar? Toma, tampinha, toma É a última vez que eu falo, você não vai parar? Toma, tampinha, toma, tampinha Ele tá pedindo, ele pediu por isso, vem aqui, toma Vamos brigar, vai querer dar uma de valentão Então toma aqui, seu tampinha Eu vou acabar com a sua fuça Eu vou usar o meu golpe secreto Não, 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 não Volta aqui, volta aqui Ah, você nem é tão forte, você é muito fracote Não, 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 me desculpa, me deixe em paz Ah, olha só que medroso Saiu chorando igual um bebezinho Ai, é Ah, olha isso, ele tá indo até pra fora da escola Eu acho que ele nunca mais volta aqui Agora eu e os outros alunos vamos voltar a viver em paz Eu virei amigo do Minecraft E agora qualquer item que eu tentar craftar Eu vou tá ganhando Tá, então vamos ver como que isso funciona Vou tentar fazer aqui uma espada de sinalizador Eu ganhei uma espada de beacon Não é possível, será que ela dá algum efeito? Deixa eu testar ela nesse creeper aqui Vamos lá, bati O que que eu ganhei? Pera, eu tô com um pulo? Olha isso Mas será que eu consigo ganhar mais algum efeito? Bati nele Eu tô com resistência Deixa ele explodir do meu lado Ah, é A resistência não foi tão boa assim Essa espada é muito forte Mas não o suficiente Porque daqui 20 minutos vai tá aparecendo um boss Que é do mal E ele vai tentar me derrotar Então eu preciso craftar um item Que vai me deixar imortal Pra conseguir vencer essa batalha Tá, então pra gente vencer esse mob A gente vai precisar dos melhores itens que existem no Minecraft E a gente vai precisar até dos que nem existem Então pra isso a gente vai precisar de muito minério E o melhor jeito é minerando eles, né? Mas com uma picareta normal Vai ficar muito escuro lá embaixo Então eu tive uma ideia Será que se eu colocar aqui a picareta Colocar umas tochas no canto Deu certo Não é possível Deu certo A gente tem uma picareta que ilumina também Mas eu tenho uns diamantes aqui Eu quero transformar ela numa picareta de diamante Tomara que funcione também Deu certo Nossa Agora a gente tem uma picareta de diamante Que tem uma tocha na ponta dela Será que isso daqui vai funcionar pra tá iluminando? Eu entrei em uma caverna Mas ela não funciona muito bem não Pelo menos não na mão da gente Porque eu descobri o jeito que ela funciona Se a gente quebrar um bloco Olha o que que acontece Ela coloca uma tocha Talvez seja só onde não tá muito iluminado É, é isso mesmo Deixa eu tentar aqui, ó Aqui tá bem iluminado Ih, é, aqui não vai Mas onde tá bem escurinho Ela vai lá e coloca uma tocha Nossa, essa picareta aqui Eu acho que devia ter no Minecraft Vanilla, hein É muito boa Ajuda a gente demais na hora de minerar E essa daqui é uma sala secreta Que vai tá ajudando a gente contra o boss Porque basicamente dentro de cada um desses baús Existem itens que vai tá ajudando a gente A fazer alguns crafts malucos Mas pra gente tá passando de sala em sala A gente tem que cumprir os desafios Como por exemplo Pra gente passar pra próxima sala A gente vai precisar de 10 diamantes Mas vamos ver qual item que essa primeira sala aqui vai dar aí TNT O que eu posso fazer com TNT? Consegui aqui duas pólvoras E eu vou tá tentando fazer algo muito legal Tomara que dê certo Eu preciso colocar a pólvora aqui E aqui Deu certo! Eu tenho uma bota de TNT Mas pera aí que eu quero testar isso Será que ela vai explodir? Aqui ó, vou colocar Por enquanto ela não explodiu Ela tá ali embaixo do meu pé Deixa eu dar uma andada com ela É, parece que ela não fez nada Deixa eu tentar dar um pulo Com pulo também ela não fez nada Eita, pega! Eu descobri como ela funciona Pelo visto, quando eu tô andando Dou um pulinho e aperto shift Ela funciona Essa botinha é muito legal Só que eu tô com um pouco de medo De tá usando ela Vai que ela me explode E eu acabo morrendo Antes mesmo de chegar no boss Eu não posso me arriscar tanto Com essa botinha Porque eu ainda nem cheguei perto Do item mais apelão Que eu consigo fazer Que é o item que provavelmente Vai me deixar Imortal E o meu objetivo é fazer ele Pra tá derrotando o boss final Mas agora eu desci da caverna Pra tentar encontrar um pouco de diamante Tomara que eu encontre algum Pra tá conseguindo fazer mais alguns itens Tá, tem um diamante aqui já Peguei três Mas eu preciso de um monte Consegui aqui 25 diamantes E eu já posso passar Pra próxima sala Mas eu quero testar algo antes Eu consegui esse arco aqui Matando o esqueleto E será que eu consigo fazer um arco de diamante? Mas eu não quero qualquer arco não Eu vou fazer o arco mais forte de diamante possível Eu até coloquei um bloco de diamante Vou colocar o arco E vou colocar diamante em volta Eu ganhei um arco de diamante Voltei aqui porque agora abriu a próxima sala E eu quero ver o que tem dentro desse baú Que isso? Protetor invocado? Que mob que é esse? Será que ele tá protegendo o baú? Parece que ele tá até com regeneração Ah! Ele me batilha muito forte Será que eu vou conseguir matar ele? Ai! Meu Deus do céu Vem aqui bicho Toma! Toma! Eu vou conseguir te vencer Toma! Mais uma! Ai meu Deus Foge, foge Toma mais uma! Toma! Consegui derrotar ele O que será que vai ter dentro desse baú? Deixa eu ver então Tem crânio de esqueleto Tem netherite E tem uns gravetos E ele tava no formato de picareta Será que eu vou conseguir fazer picareta? Ai eu andei aqui e olha o que eu encontrei A placa pra gente tá passando pro próximo nível Que inclusive O que que tem lá no final? Eu acho que é lá que a gente vai tá conseguindo O último item apelão Pra gente ficar invencível Mas tá O que que diz na placa Pra gente tá passando pra essa próxima sala? Consiga três fragmentos de netherite Para o próximo nível Tá bom então Vou tá voltando lá pra cima E agora o meu objetivo é tá conseguindo Três fragmentos de netherite E pra ir atrás do fragmento de netherite Eu vou tentar fazer uma picareta de wither Sim De wither Será que vai dar certo? Vou tá colocando aqui Não é possível conseguir a picareta de wither Olha o tamanho dela Será que ela faz alguma coisa diferente? Deixa eu tentar quebrar aí Meu Deus Ela quebra muito o bloco de uma vez Olha isso Isso daqui é muito legal E pra combinar com ela Eu vou fazer um item muito útil E o item que eu vou fazer é uma espada de cenoura Impossível que isso venha mesmo Sério Isso daqui eu achei que não ia vir não Eu tô com literalmente uma espada de cenoura na minha mão Mas essa espada de cenoura é muito fraca Ela só dá quatro de dano Enquanto a minha outra dá oito É o dobro Ela podia ter alguma função né Tipo você quebra e vem cenoura do além Aí você tem comida infinita Mas pelo visto não acontece isso não Essa não Faltam dez minutos pro boys aparecer Eu preciso fazer o item que me deixa imortal logo Será que vai dar tempo? Que isso? Eu ganhei uma elytra? Por que que eu ganhei uma elytra? E o mais aleatório de tudo Por que que ela veio do nada? Mas já que eu ganhei ela Eu vou tentar fazer algo Será que eu consigo fazer uma bota com ela? Vou colocar aqui até pena Pra gente tá caindo devagar E vou colocar uns ourinhos Funcionou Eu tenho uma botinha O que será que ela faz? Deixa eu pegar aqui Vou vestir ela E será que eu vou? Eu não tô voando Eu não tô voando por enquanto Será que eu plano? É eu vi que eu não plano também não Talvez ela faça a mesma coisa Que o da TNT Se a gente ficar para... Meu Deus É a mesma coisa Só que não é muito bom também não Já que se a gente ficar aqui A gente dá um pulo E cai E toma dano Mas essa botinha aqui Eu acho que eu vou ficar Porque vai que a gente fica encurralado uma hora Aí é só a gente fazer isso daqui E sair de perto Tá eu vim aqui na caverna Porque eu preciso encontrar o obsidian Pra tá indo pro nether E pegar o detrito de netherite Andei um monte já E eu não encontrei uma obsidian Então eu tive uma ideia E que jeito melhor de conseguir blocos aleatórios Com uma netherite Do que com uma picareta de lucky block Isso mesmo Eu fiz uma picareta de lucky block E com essa picareta Se eu quebrar um bloco Pode vir qualquer coisa Nesse caso aqui A gente teve azar né A gente conseguiu pedregulho Mas quanto mais a gente quebrar Mais chance tem De tá vindo netherite Consegui aqui as netherites E também consegui outras coisas boas Tipo estrela do nether E também eu consegui aqui Um pouco de diamante Até bafo de dragão Ainda bem que eu tive sorte Na lucky block Eu não sei o que aconteceu aqui Mas abriu todas as salas De uma vez Menos aquela última Mas deixa eu ver O que que tem no baú Nesse primeiro aqui Tem estrela do nether e arco Eu já tenho as duas coisas Deixa eu ver nesse outro Tem esmeralda E barra de cobre Eu preciso disso Pra eu tá fazendo o item Que eu fico invencível E nesse outro aqui Tem lápis azul E pó de redstone Que eu também preciso Nesse último aqui Tem ouro Tá só falta uma coisa Pra gente tá fazendo o item Que vai deixar a gente invencível Que é a ametista Se a gente conseguir esse item A gente fica imortal E eu desconfio muito Que ela tá aqui Já que todos os outros minérios Estavam nesses baús Mas então tá Com isso daqui Que eles me deram Provavelmente eu consigo fazer uma coisa Mas olha só Como a gente ganhou a estrela do nether E também o arco Eu vou tentar fazer o arco mais forte Que eu consegui E a combinação que eu tive ideia Eu acho que ficou perfeita Porque a gente usa netherite Usa diamante E usa estrela do nether E agora é só a gente colocar um arco E... A gente conseguiu Esse daqui é o arco mais forte Que existe no Minecraft E será que se eu jogar esses itens Aqui no chão Vai abrir essa última parte aqui Vou jogar redstone Abriu mesmo Ah será que vai ter a ametista Que a gente precisa Tem A ametista tá aqui Então se eu jogar todos esses itens no chão Juntamente com a ametista Veio a manopla do infinito E com ela eu fico muito forte Praticamente invencível E olha ali na direita Acabou o tempo O boss vai tá aparecendo agora Que isso? Olha o boss aqui O boss apareceu Deixa eu usar isso daqui Sai de par de mim Isso daqui não faz nada Ah e esse outro negócio aqui também não Meu Deus Isso faz Isso faz Toma bicho Toma bicho Não chega perto Não chega perto Que eu tô com a manopla Cadê o bicho? Cadê o bicho? Ah Eu vou encontrar ele Que isso? Ele tacou isso em mim Não vou tacar em tudo Ele deve tá aqui do lado Passou Passou Ah ele ali Eu vou tentar usar meu arco Isso daqui parece que só explode Mas não dá dano Toma bicho Toma Você não vai chegar perto de mim não Sai daqui Eu vou tentar usar minha espada Pra matar ele Ele me deu isso de novo Vai Toma Toma Ah essa espada é muito fraca Eu vou tentar usar meu arco então Será que com o arco eu vou conseguir matar ele? Sai daqui Sai daqui Ele me deu de novo Eu vou tá tacando isso daqui Pra ele sair de perto de mim Eu sei que tem outros poderes aqui da manopla Tem isso de espaço Eu vou tacar nele Ah Você não vai chegar perto de mim não Você não vai chegar perto de mim Explosão de novo Ah Esses poderes do Thanos não tão conseguindo matar ele Eu vou ir na flechada Toma Toma bicho Ah não Ele veio aqui de novo A única escolha que eu tenho é explodir Flechada de novo Ah Mais uma Vai Ah Será que ele é fraco? Consegui matar ele Ainda bem que eu tinha essa manopla pra me proteger Senão eu ia perder muito fácil pra esse boy se não Tchau 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 Tchau